Ai, velho, vamo lá, guys, ó, tamo aqui na conta do inscrito, vamo depositar aqui pra ele via PicPay, usando o cupom Sonho, 100 dólares, que vai virar 135 e bora que vamo. Guys, lembrando que hoje o sorteio diário é duplo, hein? Cês já tão ligado disso, né? Certo? Cês já tão ligado que hoje é duas facas, certo? Pô, foda que é de madrugada? Na verdade não, hoje a gente deve fechar a live por volta da 1 da manhã. Vou abrir live mais cedo hoje, justamente pra terminar mais cedo. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal, com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamo testar ela? À toa, compro skin e caixa via Pix e ganha a luva. Compra skin, caixa via Pix e ainda ganha a luva aqui no CSGO.net. Ah, vamo testar ela aqui. Tua caixa vem quando? Creio eu que é pra tá no site até domingo, velho. Vamo ver se a gente ganha uma luvinha aqui pro inscrito. Mano, se vier a luvinha, merece um copinho de siroquizinha? Merece. Um copinhozinho assim, feriado, como quem não ganha nada, merece. Um copinho tá legal. Nossa, eu vou até tomar o remédio de dor de cabeça, velho. E aí, sempre que eu vou beber, eu tomo um remédio de dor de cabeça antes, porque a dor de cabeça depois fica forte se não tomar, velho. Vem, luvinha! Ah, então quer dizer que pra ser forte tem que ficar com dor de cabeça lá e não pode nem reclamar. Fica com a dor de cabeça e foda-se, nem reclama. Tá lá, tá lá. Bom, já foi quase metade do saldo real e ainda não veio. Talvez eu não tenha que beber nada. Existe um mundo. Se vier, bebe a garrafa toda, tá maluco? Bebe a garrafa toda. Caralho, essa áride me beitou. Ó, tá 0.03% de chance. Olha o que veio! Luvinha, 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 luvinha. Tá lá, velho. Mano, essa luva aqui, ela tinha muito menos. Eu acho que essa luva era 0.02% de chance. Só que essa daqui, essa luva, tava na caixa por 300 e alguma coisa dólares. 400, eu sei lá, uma parada assim. Eu, Saulo, sendo bem sincero, gostei dos valores das luvas terem sido reajustados. Porque realmente agora tá no valor bem aproximado do que elas realmente estão custando. E aumentou muito a chance. Vamos pegar aqui pro inscrito já. Aí, ó, agora, tá vendo? Verificando o status da compra, tá direto. Eu acho, mano, que isso daí foi por causa das reclamações que a gente vinha fazendo pras skins das caixas, que estavam errados. Preço das skins das caixas. Eu mandei uma reclamação pro gringo recentemente, porque vocês pediram pra eu mandar. E aí, agora, eu acho que os valores das skins nas caixas estão os valores corretos. Já aceitou? Veio testado em campo e essa luva, na verdade, vale 1.143 reais. 1.143? 235 dólares. A gente depositou pra ele 100 dólares. Tá na hora de fazer o copão? Posso pegar um gelinho lá na cozinha, pelo menos? Ou não, tem que ser no quente mesmo. Não, um gelinho tá podendo, né? Um gelinho tá podendo. Paulo, por que você não vira alcoólatra? Não, tá maluco. Mano, faz mais de... A última vez que eu bebi de verdade foi no meu casamento, em agosto do ano passado, velho. Depois disso, eu nunca mais bebi, tipo, bebê, bebê mesmo. Mas eu tô me preparando pro ano novo, que eu quero encher a cara no ano novo. Ah, já vou. Ó, guys, eu vou começar de levezinho, tá? Justo, né? Faz mais de ano que eu não bebo. De levezinho. De levezinho. Ó, ó. Tá legal, tá legal. Só pro primeiro copo? Tá legal. De leve, de leve, de leve. De justo. Puro o quê? Tá maluco? Pela quantidade, acho que meia latinha. Coloquei bastante gelo. Tá show. Tá show. Tá bom. Tá bom. Não tá forte. Tá legal. Vamos lá, guys. Ó. Ganhamos a luvinha. Fiz o copão como prometido. Show de bola. Ah, não vai dar pra abrir as caixas grátis, porque a gente abriu as caixas grátis ontem. Porque ele ganhou o segundo dia seguido que ele ganhou o sorteio. Ah, vamos nessa daqui. Só assim, como quem não quer nada. Imagina, vem uma faca. Também aumentou a chance dessa ca... Hum, essa daqui tá valendo mais a pena. Ó, não veio a faca aqui pra ele, mas essa caixa aqui tá valendo mais a pena do que a de luva. Essa aqui aqui é 0,25%. Não é ruim, é metade da chance daquela. Só que as facas aqui são mais caras do que as luvas lá, mano. Tá lá. Então é isso, guys. 4,76%. O que eu vou fazer? Eu vou meter aqui faca, né? Não vai pagar, né? A gente tá ligado que não... Ah, imagina se pagar. Mas tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Tá lindo. Tá maravilhoso. Cs gol.net cupom sonho. Ah, guys. Mostrar pra vocês aqui. Pediram aí pra eu mostrar a luva que a gente acabou de ganhar pra ele aqui lá dentro do CS. Justo. Tá lá, guys. Essa daqui foi a luvinha que ganhamos para o inscrito. Uma bela luva. Uma bela luva. Luva de especialista mogul. csgol.net cupom sonho. Chama no Profit. Caixa de 1,50. Virou essa luva topíssima. De mais de mil reais. Mil... Tento. Quase mil e duzentos. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX. Mais uma M4A1S Welcome to the Jungle. E onze facas autotrônicas. Incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de setenta e cinco mil reais. E para você participar, basta depositar do csgol.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.